A SS não para de mexer no American Track Simulator, hoje eu vou mostrar para vocês as novidades do Rebuild da Califórnia, nas cidades de Oakland e San José. Bora lá, vem comigo, seja bem-vindo ao canal RR Games, aqui quem está falando é o restanho. Vou dar uma passadinha então pelas screenshots que a SS publicou e já de cara eu já vou mostrando para você. Aqui estamos na Interestadual 80, aqui de sentido São Francisco e para quem não sabe, São José e Oakland são cidades que são mais ou menos próximas da região de São Francisco. Aqui a gente já consegue ver a cidade ao fundo, já a parte central da cidade, a rodovia cruzando pela área marginal da cidade. E aí vamos falar a verdade, eu para mim a Califórnia já estava boa demais, mas mesmo assim a SS decidiu que ela precisava fazer um rebuild dessa região. Aqui provavelmente parece ser um estádio, mas eu não tenho certeza, parece ser, mas olha só isso aqui que coisa mais linda hein pessoal, que legal hein. Aqui uma home store, aqui uma home store, aqui a gente normalmente entrega ou coleta carga. O pessoal da parte de galpões ali, a parte fabril mais na periferia da cidade. Olha aqui ó, caramba esse é um aeroporto, provavelmente o aeroporto de Auckland. A SS não nominou as screenshots, mas eu estou imaginando né, aqui provavelmente está ali, está aparecendo Auckland. Aqui é a parte da cidade. Engraçado, o que é isso aqui? Tem carros andando aqui ó, será que é uma fábrica de veículos? Que interessante, é uma carga diferente aqui hein, interessante hein, interessante. Ah, deve ser a Voltson, ou Voltmore, é uma coisa assim. É a fábrica que tem, fabrica peças para veículos né, ou é uma fabricante de veículos. Agora não lembro direitinho. Olha que legal essa foto hein. E ó, de novo a questão da profundidade, olha só, olha pessoal, eu não sei como é que a SS, ela consegue carregar tanto objeto assim, sem o jogo congelar né. Muito bom. Pai do caminhão, foto interna. Beleza. É, o trabalho que a SS está fazendo na Califórnia, está deixando incrível né, obviamente pessoal, essa atualização da Califórnia, como a Califórnia pertence ao jogo original, se você tem o jogo original, é, obviamente está disponível para você, estará disponível para você gratuitamente na próxima atualização. Olha aqui uma entrada de um centro logístico, vários caminhões entrando, que legal hein. Que legal. Olha aqui ó, a SS fazendo o tráfego se movimentar dentro do centro logístico. Olha aqui ó, muito bom. Uma região de, um porto seco de containers. Aqui ó, dá para ver se está o porto seco da rodovia. Nossa grande hein. Nossa enorme, enorme. Aqui, um dos pedágios que dão acesso a um, uma das, um, é, que dá acesso a uma das saídas de Auckland. Em sentido São Francisco né. São Francisco, Sacramento e São José. Muito legal pessoal. Estamos em Auckland. Auckland e São José nessas, nessas screenshots né. A SS não definiu cada uma delas, mas. Fica aí pela qualidade. Incrível que a SS está fazendo dentro do American Truck Simulator. Aqui tem um trem elevado. Parecido com aquele da, da Alemanha né. Que a SS mostrou recentemente. É, muito legal pessoal. Meu Deus do céu hein. A outra visão do pedágio né, do outro lado. E aqui ó, você indo para a downtown de Auckland. Ou São José, Stockton e São Francisco. Acesso à direita. Show de bola hein pessoal. Meu Deus do céu, a SS está exagerando na qualidade hein. Muito bom, a gente aproveita na verdade né. Então como eu falei, essa atualização, ela chega gratuitamente para quem tem o jogo original. Então é só esperar né, para a próxima atualização, para a gente dar uma andadinha nessas regiões novas. Muito bom hein. Meus queridos, eu agradeço demais a sua companhia. Se você não é inscrito aqui no canal RR Games, inscreva-se. As novidades do ATS e do Euro Truck Simulator 2, estão aqui no canal RR Games. Eu também trago novidades de outros simuladores. E vou deixando aquele meu grande abraço para você. Eu fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma